Olá galera, eu sou Ricardo Gripa e quero convidar vocês para estarem comigo no programa Laços da Terra, que essa semana traz os bastidores do Barretão. Olha como é que é você querer gravar aqui em Barretos. Os meninos estão gravando aqui, o Juliano Cesar está gravando o programa dele. Tem também uma entrevista com Leide e Laura. Quanto tempo de carreira vocês já têm só para a gente situar? Trinta. Trinta anos de carreira. Eu já sou a segunda formação, ela é a original. Eu não estou entendendo essa conversa, foi assim. Para você que curte o mundo sertanejo, o mundo do rodeio, o Laços da Terra é isso. A gente se vê no nosso canal do YouTube. Entre lá, se inscreva a qualquer momento.